Música Sauda a todos que vão me acompanhar nesse vídeo com a paz de Deus e outras saudações cristãs. Hoje eu vou tocar no assunto do túnel do tempo, da CCB túnel do tempo, uma série que eu estou fazendo de vídeos referente a assuntos da CCB primitiva. Coisas que na minha vivência da congregação eu vivi, eu estive com a Irmandade, os 60 anos de batizado que eu tenho e quase esse tempo todo foi dentro da congregação. Então eu fiz esse segmento do canal para tocar nesses assuntos. Eu sou o Gênesis, eu falo de São Paulo capital para o Brasil e também para o mundo e agradeço a todos vocês que estão aqui comigo. Se você não é ainda membro do canal, inscreva-se e também curta esse vídeo, dê um clique aí para que nós possamos crescer juntos, eu e você. Ok? Se você quiser comentar, comenta o que você quiser debaixo do vídeo e dentro do possível eu vos responderei. Hoje eu vou tocar no assunto o seguinte, sobre o doutor Ricardo Adão e o Jair Ferreira do Amaral, e também sobre a AMCCB. O que é a AMCCB? Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil. Então eu vou voltar um pouco no tempo, lá para o ano 2000, ou um pouco antes de 2000, 95 para 2000, eu vou voltar um pouco no tempo. Para falar desses dois irmãos, o doutor Ricardo Adão, que é advogado e militou pela reforma da congregação, e também o Jair Ferreira do Amaral, um irmão também da Congregação Cristã no Brasil, primitiva, que militou junto com o doutor Ricardo aí nessa área da reforma da CCB. Bom, quando que nós se cruzamos? Eu era da Congregação Cristã no Brasil, como esses dois também eram da congregação, e eu acho que nós nunca deixamos de ser daquela congregação primitiva, que nós aprendemos a amar, que nós a frequentamos. O que acontece é que essa igreja que está aí, chamada Congregação Cristã no Brasil, ela não é mais aquela igreja, ela é outra igreja. Ela mudou a partir de uma certa época aí, ela mudou, talvez, depois de 60, 70, ela passou a ser outra igreja, ok? Vou voltar um pouco no passado e falar do doutor Ricardo Adão e do Jair Ferreira do Amaral. O Ricardo Adão foi um dos pioneiros, foi o primeiro que começou a levantar essa reforma da congregação. Quer dizer, ele foi o primeiro a propor um movimento para mudar a Congregação Cristã no Brasil, no quê? No quesito onde a Irmandade queria mudanças. A Irmandade da Congregação sempre teve aspirações de mudar coisas. Mas o Ministério nunca ouviu. O Ministério da Congregação é majoritário e ditador, ele não ouve, não vê e não quer saber. Não dá respostas, ele se considera majoritário e ditador e que a Irmandade não tem que falar nada, nem opinar nada. A Irmandade só resta obedecer, ok? Bom, então o Ricardo Adão, ele começou, ele era lá do lado do Jardim Paulista, lá da região onde o Paulinho, o Plácido, ele é ancião. Então, ele frequentava aquela região lá, se não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija aqui. E ele era muito ligado aos anciãs. O Ricardo Adão levava eles para viagens, andava com ele de carro. Ele tinha lá um entrosamento lá com os anciãs. E aí ele começou a conhecer tudo de bastidores, o que acontecia nos bastidores. E ele começou a ver muita coisa, entende? Que não estava em concordância com a palavra. Então, eu não vou entrar muito no mérito do que o Ricardo Adão pensa e do que ele queria mudar. Eu vou entrar no mérito dessa época que eu comecei também na internet. Então, quando eu comecei na internet, já tinha o Ricardo Adão, tinha o Jair Ferreira do Amaral. Então, eu me uni a eles. Então, eu me uni a eles. No começo, eu não era tipo de um crítico que ainda não me considera. Eu me considero um analista, um apologista e um crítico. Mas eu sou moderado, entende? Eu não critico tudo. Eu critico o que tem que ser criticado. Mas também eu elogio as coisas boas, ok? Então, naquela época, eu surgi na internet como uma pessoa que começou a falar das aspirações do membro da Congregação Cristã no Brasil. Não criticar. Das aspirações, eu comecei a responder perguntas bíblicas. Tipo assim. Tipo assim. Por que a mulher na Congregação não pode subir no púlpito e pregar? Coisas assim. Respostas. De perguntas. Quero mandar, de me mandar. E também comecei a fazer apologia da Congregação. Eu criei três ou quatro páginas do Facebook. Eu comecei a colocar igrejas. Porque não tinha. Comecei a colocar igrejas. Batismo. Fotos de mocidade. Fotos de igreja. Até algumas pregações. Porque não podia gravar nada. Não podia retransmitir nada. Não podia nem entrar com uma máquina de fotografia dentro da Congregação. Eles não deixavam. O celular não podia. Se visse um flash dentro da Congregação, lá vinha logo o irmão tomar, falar que não podia. E coisas assim. Então, nessa época, eles criaram uma associação. O Ricardo Adan, preocupado com a Reforma. Então, não era só o Ricardo Adan junto com o Jair do Amaral. Tinha outros irmãos que hoje eu não me lembro o nome de quem era. Porque o mais conhecido para mim era o Adan e o Jair. Mas tinha outros irmãos aí que também fundaram. Que no começo eles fundaram. A Associação de Membros da Congregação Cristã no Brasil. O que era isso, irmãos? Era o tipo de um sindicato. Ela tinha um estatuto maravilhoso. Perfeito. Um estatuto maravilhoso. Feito por uma pessoa genial que fez aquele estatuto. Não sei quem foi. Mas a pessoa que fez aquele estatuto. Uma pessoa genial. Na elaboração. O estatuto dessa MCCB era como se fosse um sindicato. Digamos assim. Um órgão fiscalizador da Congregação Cristã no Brasil. Com poderes. Para questionar coisas erradas que a congregação fizesse com um membro. Então, era um tipo de um sindicato. Uma associação. Onde o membro se inscrevia lá. Pagava uma mensalidade. Tanto um membro dissidente. Como um membro da congregação ativo. Não tinha isso. A pessoa que fosse membro da congregação não perguntava. Você pecou? Deixou de pecar? Você congrega ou não congrega? Você quer se associar? Então se associa. E lá esse órgão defendia o povo. Tinha advogados. Que defendiam o povo. Tinha uma sala de reunião. Que não era igreja. Era uma sala para reuniões. Onde tinha lá um púlpito. O quadro em nome do Senhor Jesus. E era uma extensão da congregação. Digamos assim. A liturgia. Tudo que se fazia lá. Era baseado nos cultos da congregação. Só que. Ali naquela associação. Eles criaram as coisas que não se podia fazer na congregação. Lá se podia. Por exemplo. Uma sala para estudo bíblicos. As irmãs podiam tocar no meio dos músicos. Entende? Naqueles cultos que a gente fazia lá. As irmãs podiam tocar. Então. Começou a ter uma série de diferenças. Que não tinha na congregação. Por exemplo. Ali não tinha a rigidez do pecado de morte. Se o irmão. Tivesse cometido um pecado. Que a congregação sentasse ele. Ele fosse lá na associação. Ele tinha liberdade sim. Se ele provasse. Que ele tinha retornado. Que ele já tinha acertado a situação dele. Mesmo que ele estivesse sentado na congregação. Ele poderia participar do culto lá. Normalmente até tocar. E até pregar. Se fosse o caso. Entendeu? Então. Naquela época. Eles criaram essa associação. Então. O Ricardo Adanho e o Jair de Almaral. Para mim. São os primeiros. São os criadores lá. Dessa gama toda de críticos que tem hoje. Dessa gama toda de pessoas que pedem mudança na congregação. De um jeito ou do outro. Críticos tem. Tem os moderados. Tem os críticos apologéticos. Tem os críticos apologéticos. Tem os críticos apologéticos. Que também elogiam. Tem os radicais de esquerda. Radicais de direita. Tem aqueles que já partem para a violência. Para a agressão moral. A agressão com palavras. E outras coisas. Tem aqueles que já são processados. Processam a congregação. Então tem todo tipo de crítico. Que começou com quem? Jair do Amaral e Ricardo Adanho. Eles iniciaram isso. E a MCCV era exatamente isso. Um órgão. Onde eles recebiam pessoas da congregação. Membros ativos ou não. Que quisessem voltar a servir a Deus. E que quisessem fazer outras atividades que eram proibidas na congregação. Tipo. Estudo bíblico. Tipo. Irmãs tocarem no meio da orquestra. A MCCV original. Era uma coisa espantosa. Espetacular. Que se tivesse vingado. A congregação não estaria hoje como está. Porque a associação. Ela tinha poderes de entrar dentro da congregação. E obrigar os ancianos a fazer coisas. Obrigar a congregação judicialmente. Entendeu? Por exemplo. A congregação sentava um músico lá. O músico achava que não fez um pecado lá. Alguma coisa. Não infringiu o estatuto. Para ser sentado. Ele ia na justiça. E a própria associação ia lá. E fazia-se valer a lei. Eles tinham que pegar ele de volta lá. Eles tinham que aceitar ele de volta. Anular a decisão. Entendeu? De excluir. De exclusão. Ou de ficar parado. Ou de ficar sentado. Então. A associação era isso. Era um órgão fiscalizador da congregação. Com poderes de pedir e exigir mudanças dentro da congregação. Até hoje. Eu não sei por que. Que ela não foi para frente. Que ela não vingou. Entendeu? E hoje. E depois disso. Quando. Ela foi criada. Irmãos. Esperava-se. Uma explosão. Mas não foi assim. Não foi assim. Porque a irmandade da congregação. Irmãos. Ela é doutrinada. Ela é manipulada. Ela é guiada. Então. O ancião fala. Não vai. Elas não vão. O ancião fala. Pode ir. Elas vão. Então. Quando eles acham que é alguma coisa que vai prejudicar a congregação. Então. Eles não vão. Então. Não deu aquela explosão. A IBCCB. Não foi. Aquilo que se esperava que fosse. Embora. Embora. Ela era uma associação perfeita. O artigo primeiro do estatuto da associação. Fazia dela. Uma. Uma. Ferramenta. Perfeita. Para mudar a congregação. Judicialmente. Entendeu? Ela tinha poderes para isso. Porém. Irmãos. Quando aconteceu. De ela não ir para frente. Que os irmãos fundadores. Quiseram passar ela para frente. Entraram outros irmãos. Que aí acabaram com ela. O irmão que pegou a IBCCB. Dos originais. Ele acabou com a igreja. Aliás. Ele acabou com a associação. E transformou a MCCB. Numa dissidência da congregação. Porque ele mudou o estatuto primeiro. Ele mudou. Ele tirou. Aquele estatuto que dizia. Que a associação tinha poderes. De mudar coisas. De acionar judicialmente a congregação. Para mudar coisas. Eles mudaram o estatuto do artigo primeiro. Transformaram. A associação. Numa igreja comum. Numa dissidência da congregação. Quer dizer. Numa congregação piorada. Entendeu? Que ficou pequenininha. Ficou lá no lugar que estava. Sendo uma congregação auxiliar. Sendo uma congregação fake. Entendeu? E lá começaram sim. Começaram a ir pessoas que estavam paradas. Muitos tiveram chance de novo. Oportunidade. Pregadores. Eu mesmo fui um que comecei a pregar lá. Que não pregava na congregação. Mas comecei a pregar lá. Não porque eu quis pregar. Mas porque Deus me mostrou. Porque Deus me deu o dom. Embora eu não fiquei muito tempo lá pregando. Mas o tempo que Deus me deu. De ajudar lá. De estar com os irmãos. Eu procurei fazer a vontade de Deus. Procurei obedecer. Só não obedeço, irmãos. É assim. Só não dá para obedecer. Quando as coisas que acontecem dentro da igreja. Ela é contra a nossa consciência. E a nossa consciência é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo, que é a nossa consciência. Nos acusa. Então nós não podemos ficar. Não podemos aceitar certas coisas. Que estão acontecendo dentro da igreja. Que você está vendo. Que está fora da palavra. Você fica lá. Você está comungando com a coisa. Mas o tempo que eu fiquei lá, irmãos. Eu vi isso. Que aquilo lá era uma incidência da congregação. Nem era ainda, irmãos. O que é hoje. A Congregação Cristian Nacional. Que também parei de acompanhar. Não sei como está. E ela foi se transformando. A MCCV foi se transformando. Durante os tempos. Acabou sendo. A Congregação Cristian Nacional de hoje. Mas não tem nada mais a ver com aqueles fundadores lá. A equipe do Ricardo Adão. Que eu não me lembro quem são eles todos. Mas sei que era o Jair. E o Ricardo Adão. Estavam no meio. Eles começaram. Lá na casa do Ricardo Adão. Onde ele morava. Que não me lembro agora o endereço. Depois eles passaram ali. Onde ela está até hoje. No Armênia. Ali no metrô Armênia. Onde ela está até hoje. Agora. Como Congregação Cristian Nacional. Ela ali funcionava a MCCV. Que era a Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil. Um tipo de sindicato. Um órgão fiscalizador. Para defender os membros da Congregação Cristã. Contra os desmandos do Ministério. Com poderes para entrar lá. Com advogados. Com processos judiciais. E obrigar a Congregação. A fazer as coisas dentro da lei. Entendeu? Se a pessoa foi sentada indevidamente. Eles eram obrigados a trazê-lo de volta. Né? Mas. Com essa mudança. De estatuto. A MCCV passou a ser uma igreja. Normal. Então. O que eu falo para vocês. Do Ricardo Adão. E do Jair do Amaral. O que eu tenho para falar para vocês. De vocês. Nada. Nada. Irmãos. Que eu tenho para falar de mal desses irmãos. Não tenho nada para falar contra esses irmãos aí. Esses dois críticos aí da Congregação. Não tenho nada. 90% do que eles falam. Eu concordo. Só. Que o meu perfil é diferente. Irmãos. Eu sou um moderado. Sou um moderador. Entendeu? Eu falo as coisas. Mas. Sem entrar em certos detalhes. Mas. Sem usar um tipo de. Diálogo. Tá. Eu falo as coisas. De um. De uma maneira diferente. Com outro diálogo. Às vezes eu sou duro. Sou até demais. Mas. Em outros casos. Eu procuro o seguinte. Não ofender a pessoa. Eu procuro não focar. A minha crítica. Na pessoa. Mas. No que ela falou. Mas. Na doutrina da igreja. Mas. Não na pessoa que falou. Entendeu? Ricardo Adana. Para mim. Para mim. É um pioneiro. Ele é um marco. Ele é um marco. Na internet. Ele e o Jair. Eles são um marco. De uma mudança. Eles são uma fronteira. Um marco. Entre a congregação. Que fazia o que queria. Que mandava e desmandava. Os ancientes. Que ninguém dizia nada contra eles. Né. De uma outra mentalidade. De uma outra. Verdade. Uma outra verdade. Quando eles passaram a ser questionados. Né. E passaram a ser. É. Até afrontado. Tipo assim. Ó. Não é por aí. Quando as coisas. Que os anciãs faziam errado. Começou a vir à tona. Eles começaram a jogar no telhado. Tudo que eles faziam. Tá. Começaram a apontar. Começaram a instruir. Bom, irmãos. Vou chegando aqui então. Na parte final do vídeo. E quero falar que. Esses dois irmãos. Ricardo Adan. E Jair Ferreira do Amaral. Eles foram um marco. Eles foram. Pra mim. Né. Os causadores. De toda a revolução. Que aconteceu. Na internet. Depois deles. A congregação. Passou a não fazer mais do que ela queria. A congregação. Passou a ser cobrada. Então. Depois deles. Apareceram outros críticos. Eu vim depois. E depois. Muitos outros. Que mudaram. Toda a consciência. Dos membros da congregação. E do ministério também. Eles passaram a ser contestado. Passaram. A condenar as atitudes deles. E eles não ficaram mais. Majoritários. Como eles eram. Fazendo o que queriam. Não tendo quem contestar. A MCCV. Ela foi criada pra isso. Pra contestar. Mas depois. Acabaram com ela. Transformaram ela. Numa dissidência. Que hoje. É a congregação cristã nacional. E do doutor Ricardo. E do Jair Amaral. Os precursores dos críticos. Os primeiros que surgiram. Para mudar. A consciência. Dos membros da congregação. Quanto as práticas doutrinárias. Da congregação cristã. Volto logo. Com outro vídeo. Fiquem na paz. Agradeço a atenção. De todos vocês. Curtam aí o vídeo. Se você não é. Membro do canal. Inscreva-se no canal. Fique conosco. Até a próxima.